Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, conheci aqui a Viviane Ela faz revestimento de volante Ela tem o serviço dela no Insta Vários fotos, vários vídeos Lá já com o sistema pronto Eu vou deixar pra vocês aqui o vídeo dela no final do vídeo Aí o serviço dela Da obra de arte dela, pronto Aqui, ela tá fazendo do golzinho nosso aí Porque tava muito feio Aí depois eu vou deixar o telefone dela E o contato do Insta dela aí pra vocês, tá bom? Ó pessoal, o processo já Vem costurando já É colado e costurado Ou seja, quanto tempo assim Pra ele começar A descosturar, vamos dizer assim Garantia de um ano Mas dura até cinco É? Tipo assim, a pessoa pode ter Rodar todo dia Todo dia, costura garantiu Ah sim, legal, ó Tá vendo? Vai dando um acabamento Vai ficando top, né? O carro parece que em si já vai mudando O design Ó pessoal, eu tava conversando aqui com ela Aí ela deu uma informação que bacana, legal, ó Toda vez que chamam ela Eu achei que Na minha opinião Eu achei que era mais pra volante velho Pra fazer isso Ela falou que não Ela falou assim Quanto melhor, quanto mais novo O volante estiver Melhor é Porque aí não fica buraco Debaixo da capa E aí conserva o volante embaixo E também não fica aquele buraco Porque esse aqui é só uma capa Aí se o volante estiver muito comido Aí ela tem que fazer um revestimento embaixo Pra poder ficar bonitinho também Ó, daí conversando aqui com ela Ela explicou que O volante novo Se você revestir hoje E você vai arrancar essa capa amanhã Daqui uns Amanhã não Daqui uns 5 anos O volante do seu carro Vai estar conservadíssimo Vai estar a zero Igual o que estava antes Né? É isso? Chique Porque a nossa mão Ela solta um ácido E o ácido Ele estoura o volante Aí pra conservar Usa a capa Não é isso Viviane? Isso mesmo Certo? Aí depois ela vai deixar o contato Aqui no final do vídeo aí Pra vocês E eu vou deixar um vídeo dela Do canal Do Insta, né? Isso Ó pessoal Finalizadinho o volante Ó que legal Ó Olha o acabamento Bem detalhadinho Né? Bem legal Olha só a aparência do volante De longe assim Né? Ó Dá a impressão que é outro carro já Ó pessoal Agora aqui Ela está fazendo num C4 Aí no caso É o mesmo processo Ela já está passando a colinha ali já E vai vir costurando E depois vai limpar Daí aquele lá Eu não consegui filmar Porque eu estava com o cliente aqui Mas daí eu vou no finalzinho Eu vou mostrar Como que ela vai ficar Finalizando dela aí Pra vocês verem Eu acho que não está pegando legal Aí está Mostrar tipo os detalhes, né? Aqui está já Sombra Aqui já no caso Ó pessoal Agora finalizando Dando aquele grau Tá lentinho, né? Pra ficar bonito Perfeitinho Pro cliente ficar feliz também E aí ela vai deixar o contato aí Pra vocês do WhatsApp Pra poder chamar ela lá Só que ela tem um porém Ela só faz Sorocaba, tá? Eu ia falar Sorocaba e região Mas ela falou que só faz Sorocaba Por enquanto Porque ela está sem Um carro agora Pra poder se deslocar Tá certo? Mas olha o serviço dela Que legal Deixa seu contato aí Viviane Pode falar É 981549138 15 BDV Isso 015, tá? Sorocaba Ah, o do meu carro lá Ficou mais bonito É o limpador Ó, ficou perfeito Aqui no caso Pessoal Ela veio pra fazer Esse carro aqui Pra um cliente Veio aqui na oficina Aí eu pedi pra ela fazer O do Gol também Porque o do Gol Tava meio feinho já Eu já ia trocar o volante Aí como ela falou que faz E o valor é fixo Pode falar o valor Ela cobra 130 reais Pra fazer esse serviço Tá? Top Eu acho Eu, na minha opinião Tá barato Certo? Beleza? Vou tirar o videozinho aí No final aí pra vocês O serviço dela aí Quer falar com mais alguma coisa? Não, quer Tá bom Chique, show É nóis Forte abraço Ó, pessoal Antes de finalizar o vídeo Ela tava me contando aqui Que quando é personalizado Aí pode ser Mudar a cor da linha Pode ser rosa Azul Grafite Grafite Tá? Daí pode ser E a E a parte do volante Tem como personalizar De outra cor? Ou se você trabalha É a capa? Sim É legal então Então pode trocar a cor também Tá? Se você for tipo mulher E gosta de uma capa rosa Ela pode colocar uma capa rosa Pra você também aí Beleza? Sucesso Forte abraço E aí Obrigado.